Tão Pequena Tão Perdida, Tão Segura Tão Negriça e Tão Brancura Esquisita Você é um som africano Você é calor cuiabano Vai e vem do mar ser de pano Você é a brisa Você é vento batendo Lá na praia do Calhau São Luís do Maranhão Você é pimenta Que abre cachaça Manteiga de garrafa Carne seca e pão Pois é Pois é Pois é Eu só sei dizer Que o amor é lindo Pois é Pois é Pois é Pois é Eu só sei dizer Que o amor é lindo Amém 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 Música Pois é, pois é, eu só sei dizer que o amor é lindo, pois é, pois é, pois é. Eu só sei dizer que o amor é lindo, eu só sei dizer que o amor é lindo, mas eu só sei dizer que o amor é lindo, que o amor é lindo. Música 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 Música